Boa tarde a todos e a todas. Todos sejam bem-vindos. Declaro aberta a sessão. Declaro aberta a sessão. Neste momento eu passo para o secretário que faz a leitura das correspondências recebidas pela mesa. É um jovem que faz a chamada normal. Manuel de Santos. Plaça Mário Veneiro de Araújo. Eletrizana Dantas. Sebastião Dantas. Silva Dantas de Medinão. Medinãoça. João Francisco de Oliveira Filho. Ayrton Gomes de Medeiro. Neste momento eu passo para o secretário do Ailton. E passo para fazer a leitura das correspondências encaminhadas. Ao ilustre senhor presidente da Câmara Municipal da Palmeira. Senhor presidente. Cumprimento vossa senhoria ao tempo em que os andos das maiores artigos de missão conferida. Deu através desse expediente informar que fora ele postado dia 1º de janeiro de 2015. A mesa diretora da Câmara Municipal do Sossego para vier de 2015 a 2016. Informar também que terá início nesta sexta-feira dia 20 de fevereiro. O quinto período da Quinta Legislativa da Casa João Batista Antunes de Lima. Membro da mesa. Presidente. Maria Valdeiro de Lucena Lima. Vice-presidente. Manuel Armada Silva Ferreira. Primeiro secretário. Égiras Ferreira Silva. Segundo secretário. José Ibsenso Medeiros Oliveira. Sendo que representa o Palmeira. Aproveito e desejo para nos acharmos os mais sinceros votos do ano de muita paz, conquista e realização. Agradeço a senhora Maria Valdeiro de Lucena. Presidente. Oficio 4.203.2015. Câmara Municipal do Paralmo. Paralmo de 3 de janeiro de 2015. Sendo que senhor presidente da Câmara de Salvador Palmeira. Senhor Presidente. O primeiro após seria em atendimento ao preceito de normas legais pertinentes. Comunicamos que foi impostado na norma das diretorias de poderes batidas no dia 4 de janeiro de 2015. Para gerir os destinos administrativos durante o ano de 2015 e 2016. Cujos membros e decretos são os seguintes. Presidente. Ione Cavalco de Oliveira. Vice-Presidente. Joao Wilson de Santos Abreu. Primeiro secretário. José de Vailo. Livadinho de Tassilva Souza. Segundo secretário. Antônio Luquinha de Almeida. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar a vossa destino e gravar a consideração respeitadamente. Ione Cavalco de Oliveira. Presidente da Câmara dos Palmeiras. Barauna. Oficio circular. Número 07. Secretaria de Espada de Cultura e Educação. Novo Palmeiras. Exceto. Senhor Presidente. Da Câmara dos Palmeiras. A Baixa de Línguas e Dias. Assuntos. Sauditação. Exceto. Senhor presidente. Câmara dos membros. Câmara dos membros. Ação da Vossos Senhores. A escuta de dois membros. Sendo um titular. Um suplejo. Para formação do Comitê de Gestor Local. Novo Palmeiras. Programa. Projeto em campo. Edição 2014. Dia 4º. Tem sexto. Tem sexto. Da resolução. Por conta do CD. DFT. Número 11. 16 de abril de 2014. Outro 5. Os membros. Deverão ser encaminhados. Através de ofício. Secretaria Municipal de Educação. Centro. Anabomizados. Número 2. Centro. Pelo endereço. Ou pelo endereço. Secretaria Municipal. Novo Palmeiras. Arroba.gb.com Para. 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 Secretaria. No momento. Reitero. Os mais sinceros. Estima. E apreço. Dessentamente. Maria Elisa. Como de Oliveira. Secretaria de Educação. Oficio. Número 028. Gabinete. 2014. Álvaro Palmeiras. 19 dezembro de 2015. Excelentizo o senhor. Sebastián Brinimazete. Presenta com os vereadores. Álvaro Palmeiras. Para. Cumprimento. Vossas cidades. Segre as respostas. Referente aos requerimentos. Apresentados pelos novos. E encaminhados. Ao executivo. Requerro. Número 021. Álvaro 2014. Em resposta ao requerimento número 21, proposto e aprovado por um mandado por esta diretora casa, em questão de cita a construção de um mercado público na sede do município, informando que está em estudo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura a reforma do prédio do prédio situado na Rua Bizarroza, onde funcionava a antiga garagem para a implantação do mercado público municipal. Em resposta ao requerimento número 022, barro 14, proposto e aprovado por um mandado por esta respeitosa casa, em questão de cita a reforma do prédio matador e adequado para a aquecida, como garagem para a fronta municipal, informando que já estamos efetuando a adequação. Em resposta ao requerimento número 30, proposto e aprovado por um mandado por esta respeitosa casa, em que só cita a denominação de Gilberto Alves de Macedo, em memória, a multa escuta a cidade, informando que defendemos o requerimento supracitado. Requerimento 025, barro 14, 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 barro 14 Em resposta ao requerimento nº 27, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, tem que solicitar a implantação do sistema ONU junto à Secretaria de Saúde, informando que tal sistema já foi implantado pela Secretaria de Saúde desde o município. Em resposta ao requerimento nº 27, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, tem que solicitar a construção de uma lavadeira pública no conjunto médico, e informando que no momento não dispõe de um câncer para a construção da lavadeira. Em resposta ao requerimento nº 28, nº 14, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, e que solicitar a anotação de José, Lucas e Barbos, em memória a nova quadra do que está certo e construído na região de Manaus, formando o que este pedido já tinha sido feito pela família do saudoso José e o Luiz Barbos, em memória ao executivo. Requerimento nº 28, nº 29, nº 33, nº 29, nº 33, nº 34, de autoridade do senhor variador de mandato de Mendonça. Em resposta ao requerimento nº 29, nº 14, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, e que solicita a reforma da parede do assunto Pedrinha, localizada na fazenda da Sulí, informando o que estaremos, encaminhando nossa solicitação para a secretária-mespa-recutora e semiária, para que seja colocada no programa de obras de secretaria. Em resposta ao requerimento nº 033, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, e que solicita a anotação de nova cadeia de saúde em Elias Fernandes de Lima, da Silva, informando o que deferimos esta solicitação. Requerimento nº 24, nº 14, de autoridade do senhor variador de mandato de José de Santos, em resposta ao requerimento nº 24, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, em questão da reforma dos canteiros de nossa cidade, informando o que já tem anos, início, através das secretarias com a infraestrutura e a reparação dos canteiros. Requerimento nº 22, de autoridade do senhor variador de mandato de Santos, em respeito ao requerimento nº 2, proposto e aprovado por unidade com essa respeitosa casa, em que solicita a criação e institucionalização dos testes de serviço de especialização e engenharia e segurança do serviço do trabalho, informando que um técnico de segurança do trabalho de município está trabalhando para implantar, de menor tempo possível, tal serviço. Sem mais para o momento, a convida-se para reiterar a voz de estima e consideração dos referências do perfil constitucional. Oficio nº 036, de 2015, Picuí, Paralelo de 2020, de 2015. Isso é o que diz, senhor presidente, Zalax André Vazeverdi, destacando o vereador da cidade de Nova Palmeira. Assunto, comunicado, magistrado, respondendo pela comarca, desde 31 de 2015, até o DRIO, com liberação. Senhor presidente, Ao tempo em que, em cumprimento de vossa excelência, comigo que este magistrado encontra-se respondendo por essa comarca como juiz do substituto, desde 31 de 2015 até o DRIO, em deliberação conforme a botaria de gabinetes, prestado em 116, março de 2015, e de 31 de 2015, e até isso. Atenciosamente, doutor Jeremias Cássio Cadeiro I, juiz de direitos de substituto. Atenciosamente, Agora, a leitura da aula do dia. Peço que o secretário faça, é... Pergunto. Que agora o secretário faça a inscrição dos oradores, para a aula do dia, do grande pequeno dia. Então, o pacto é para vocês, vão fazer logo a leitura, da matéria, depois a gente vai fazer um, porque aí, uma matéria, dentro da matéria, estimula-se o vereador, vai ser necessário, para a tribuna. Então, como já foi dito, nós temos aqui o requerimento número 1, de autoridade do vereador Sebastião Gondantas, da matéria da aula do dia. O 2, também de autoridade do vereador Sebastião Gondantas. O requerimento número 3, de autoridade do vereador Gilvan Gondantas. Requerimento número 4, de autoridade do vereador Sebastião Gondantas. Última discussão e votação, projeto de lei número 012, 18, barro de 2015, que cria o Conselho do Espaço de Alimento Básico, como sabe, e da outubra audência. Última discussão e votação, correta de lei número 19, barro de 2015, que estabelece o perito humano do município da outubra audência. Projeto de lei, que dispõe sobre a tela, o anexo 5º da lei municipal número 79, 2015, da outubra audência, da apretação do almoçar a todos os professores. Projeto de lei número 012 da Câmara, que dispõe sobre a alteração do regimento interno e da outubra audência. Projeto de lei número 03, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 1 da lei orgânica, que revoga o artigo 35 do regimento interno da Câmara e da outubra audência. Então, iniciando a leitura da matéria na aula do dia, terceiro e terceiro e terceiro da Câmara do Parágrafo Almeida, requerimento número 05, barro de 2015, senhor presidente, a vereadora que este subscreve a reforma regimental desta casa requer que, depois de ouvir o plenário, seja colocado para a votação o requerimento número 05, barro de 2015, em que solicita a votação da vossa excelência que seja ajudada nesta casa com uma sessão especial adusiva para o dia 8 de março de Internacional da Mulher e que a referência sessão seja presidida pela autora do citado requerimento. Justificativa. O Dia Mundial da Mulher é comemorado internacionalmente em todas as instâncias governamentais e não governamentais do mundo inteiro e, especialmente, no nosso país. Sabendo que as mulheres conquistando seu espaço em toda sociedade, muito, muito, foram suas conquistas ao votação, mas serem por termos múltiplos do que conquistar, pois as mulheres não querem apenas um simples parabéns de seu dia, mas um dia que possa ser movente de mobilização e reflexão de suas conquistas e desafios. Dia de todos puxos, e considerando-se uma data relevante e importante, o poder legislativo desse município não poderia deixar de comemorar esse dia. E ele, sendo a única mulher na verdade, esta casa me sinto motivada e incumbida a chamar todas as mulheres e homens que se investem temática para juntos festejar essa importante data. Cessar a sessão, seja em março do mês e interessando muito tantas vereadoras. Excelente, senhor presidente da Câmara da Escola Nova Palmeira, requerimento nº 02-2015, o vereador que se inscreve em informe regimental, perdi que seja, incluindo na ordem do dia, parta, apreciação e notação do inquirimento nº 02-2015, do qual só cita o município executivo municipal da denominação de Maria das Nevidades de Macedo e memória para um novo loteamento e edificação em nossa cidade localizada na saída para o povo e lado direito. Justificativo, dono Levin, como carinhosa metadeira conhecida e dono da propriedade e conduz seus familiares e se edificando o loteamento. Assim sendo, seus familiares desejam de forma justa e oportuna de homenagear colocando seu nome no referente de empreendimento adaptacional, sabateão do danto do vereador requerente. Excelente, senhor presidente da Câmara do Salvador Ponguera, requerimento nº 01-2015, senhor presidente, o vereador que se inscreve em informe regimental, perdi que seja incluído na ordem do dia para a votação do decremento nº 01-2015, do qual solicito ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a construção de três matabulos na estrada que liga o cinto e passagem passando pela comunidade de Ciccorteira, ligando a estrada que dá acesso ao cinto, posto de pedra e região. Justificativo, evitudo, para levar ao uso de cancelas existentes nesta estrada, torna-se necessário um estudo de viabilidade para a substituição das partes e parte dessas cancelas para o matador, matador, especialmente na rota de ônibus escolares e evitando a invasão de animais nas propriedades ali devido ao uso para algumas pessoas deixarem cancela sempre fechadas. Sabateão, o vereador é querido. Saberão, 11 de fevereiro de 2015. Mensagem em 26 de fevereiro de 2015. Senhor Presidente, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei nº 02-2015 que dispõe sobre altera o anexo 5 da lei municipal nº 179-2005 e da outras providências. O presente projeto de lei depois como escopo altera o plano de carcair em agoneração do magistério público-municipal até quando a lei nacional do bisário do magistério. Além disso, já contempla a implantação do efeito da lei federal 11 de 131-2008 que fixa o piso salarial nacional unificado para a professora. Entretanto, como a jornada básica para o magistério público-municipal de 30 horas semanais, o piso fixado corresponde à proporcionalidade de 30 horas semanais. apropriando a proposta impõe um reajuste de 13,9% dos salários e profissionais repassando para este o reajuste sugerido pelo Ministério da Educação, Cultura e Desculpa. Assim sendo, apresentamos o projeto de lei esperando que o mês seja aprovado em carácter de urgência pelos revistas possibilitando o pagamento de salário de senhores profissionais e o magistério relativo ao mês de março de 2015, já com o reajuste desta lei. Sendo o tempo que temos, para o momento aproveitamos a oportunidade para apresentar aos senhores o nosso voto de consideração e estima. José Fé, Sr. Fio, presidente constitucional. A união de três do senhor e a dada da Câmara dos Padros da Palmeira. Projeto de lei 011-2-24-2014. Número 2, aliás. Dispõe sobre altera o regime interno de outras providências. O presidente da Casa dos Padres do Nauro Almeira nos e suas atribuições que ele confera ao regime interno e faz saber que o estado do plenário aprovou e fica promulgado a seguinte resolução. Altero o artigo 108 do regime interno que passa a valer com a seguinte redação. Artigo 108 A sessão ordinária se realizará quinzenamente na quarta-feira a partir das 19h30min todas as promulgações de três horas possam ser promulgados pelo plenário ou igual ao período. Será que como está sendo apresentado é bom? A luz ilustre e segredos vereadores da Câmara do Palmeira está no parênteses. Projeto de resolução número 3 e 6 de março 2014. Dispõe sobre alteração do parágrafo 1 do artigo 13 da Língua provoca o artigo 35 do regime interno da Câmara e da UDAS providências. Doutor Palmeira 6 de novembro 23 São José vereadores da Câmara Projeto de lei no exército de 19 de novembro de 2014. Dispõe sobre cria o Conselho Municipal do Saneamento Básico com o SAD e da UDAS providência. O Prefeito Constitucional do município da Palmeira e da UDAS na elaboração do plano de saneamento básico do município com a finalidade de fiscalizar as obras de saneamento básico, bem como análise da necessidade de desenvolvimento de estudo e de projetos na área. O Conselho Municipal de Saneamento Básico com o SAD será formado por representantes seguintes só, como os quais designarão os membros representados. 1. Representando a Secretaria Municipal de Administração. Esses dois. 1. Representando a Secretaria Municipal de Educação. Esses três. 1. representando a Secretaria Municipal de Saúde. Esses quatro. 1. Representando a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esses cinco. 1. Representando a Casa Municipal. 6. 1. Representando da Companhia de Aveso da Paré do Cajepa. 7. 1. Representando da Associação Humana. 8. 1. Representando da Associação Rural das Associações Rurais. 9. 1. Representando do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 10. 1. Representando da Comunidade Quilabola. 11. 1. representando dos assentamentos rurais. 12. 1. Representando do Centro Educacional da Comunidade Senebri. Parágrafo 1. Os representantes referidos no inciso 1 e 4 serão indicados e designados pelo Prefeito Municipal. Parágrafo 2. 1. O representante referido no inciso 5 e 8 serão indicados e designados respectivamente pelo órgão em questão. Artigo 3. Para cada representante do lá caberá um suprento da mesma fonte de indicação com presença e palavra assegurada em todas as reuniões do Comissário e voto quando o exercício da tribunidade. Artigo 4. O Presidente do Comissário será eleito por seus membros com mandato de dois anos e poderão ser eleito com mais de um mandato. Parágrafo 1. Os membros do Comissário e seus representantes do Comissário serão considerados um relevante serviço público comunitário. Artigo 5. O regime interno do Comissário será estabelecido pelos membros e sua reformação deverá ser realizada através da decreta municipal. Esta lei interligou na tradução publicação dos Efeitos e do Filho e do Prefeito Constitucional. Mensagem de 9 de dezembro de 14. Senhor Presidente de mais a Ea 2. Estamos em caminhada em anexo para o período de 19 que dispõe sobre estabelecer o período do município da Nova Palmeira e de outras províncias. O presente projeto de lei tem que confixar o período do município da Nova Palmeira de acordo com as limitações do mapa constante deste projeto de lei. A delimitação do período urbano agora gera diversos benefícios da população e responsabilidades da administração como a possibilidade de parlamento parafício urbano por exemplo de dotações de infraestrutura urbana por exemplo de controle e expansão do uso e da ocupação do solo urbano evitar a expansão urbana sobre as áreas inadequadas evitar vazios urbanos e especulação de benefícios públicos atendimento e crescimento da cidade. Justifica-se a presença proposta de limitação do período urbano e a necessidade de revalorizar as populações da área de característica urbana ainda não beneficiada e certamente dará um novo impulso no progresso econômico do município sendo o que temos para o momento que aproveitamos e a oportunidade para apresentar aos senhores os nossos votos considerados a estima desse atleta dos efeitos de limita e do prefeito. Projeto de lei nº 19, dezembro de 2014 dispõe sobre estabelecimento perito urbano do município de Nova Palmeira e dá-nos para a audência. O prefeito constitucional do município de Nova Palmeira está na paraíba em muitas de suas atribuições ilegais conferidas pelo por lei. Faz saber que a causa de uma prova e a socialidade de emprego. Artigo 1º Ele estabelece o perito urbano do município de Nova Palmeira conforme Marcos constatou anexo que a essa se integra o qual insiste partir do centro da cidade da Nova Palmeira ou ponto centro de uma circunferência que pervaz todo o perito urbano localizado para a praça principal da cidade com as coordenadas geográficas latitude e longitude 36 graus 35 14 39 ou longitude em relação ao sul até atingir um raio de 1.500 metros formando a partir daí uma circunferência que pervaz todo o perito urbano somando uma área de 706 hectares e 5 áreas artigo 2º este é de clínico na sua publicação artigo 3º revolver-se atuação e contrários efetivamente o prefeito constitucional parecer com o conjunto número 3 ao projeto de lei nº18 e autoria do povo desde aqui presidente da comissão de legislação de redação presidente da comissão de economia e finanças fiscal da ação velha e coletivas eram nomes presidenta da comissão de política e gerais da redação abatida do senhor de santo projeto de lei nº18 do poder executivo para esse julho trata-se de projeto de lei e iniciativa do poder executivo municipal que visa criar o conselho de votos de saneamento básico no sítio da palmeira e dar outros protestos o poder executivo e suas atribuições fixa a criação do conselho de votos de saneamento básico no sítio da palmeira que visa se ler se ler federal nº1445 que estabelece a direção nacional e a política federal para o saneamento básico esta nova legislação trouxe mudança significativa para a prestação de serviços do saneamento de saneamento desde elas a separação das funções de planejamento de regulação e prestação de serviços para efetivar a realização das políticas que deverão ser praticadas pelo município que torna necessária a criação de um conselho específico para buscar as ações políticas de saneamento básico em anel das comissões da Câmara Legislativa juntamente com o representante do poder executivo ao todo referido projeto de decisão ficou definido que o conselho seria informado por 12 membros 106 de sociedade civil e 6 dos ex-governamentais e um deles da CACEPA que é interessada direta e atuada representando o governo portanto no que se refere a validade do projeto de lei no 18 do executivo e a análise da comissão da CACEPA de Monsignor e a ponto de tanto legais totalmente amarrado pelo texto constitucional e pela medicação de espaço que determina a criação do conselho de produção de equipar sempre o tal pode ser favorável a aprovação do presente do projeto conforme enviado pelo poder executivo juntamente com as dividas alterações acertadas entre as comissões e revistas representando o poder executivo Sebastião da comissão da comissão de justiça e a ação L. Zanonan presenta a comissão de economia e finanças e fiscalização Sebastião presenta a comissão do governo de gerais remédio à presidência na primeira 3 de março de 2014 2015 esperança do Valdeo universo ah da ثare il que é da a só la C C D D C S Boa tarde a todos, senhores Beto, colegas vereadores, irmãs e regras de Zé, os senhores de Trampos. Queria falar a respeito do requerimento, que na viagem passada eu coloquei o requerimento, que era uma passarelazinha ali, onde vai aqui na Água e da Rosa, que passa ali para o Irã, principalmente para os estudantes, desde que eu estava na viagem passada, que eu coloquei e procurei que as meninas procurassem, infelizmente não foi possível, é isso? E hoje eu vou fazer a presença do requerimento aqui verbal, porque assim, eu já percebi uma causa ali, no ano passado, teve uma chuva aí, e teve isso, alunos que quase a água leva, é uma coisa muito perigosa, Talvez vai passar, pensa que dá para passar, e às vezes a água tem bastante perigosa, e vinda leva, talvez até uma criança, daquela pessoa, então, deitada a outra, já está conversando, feito, levando esse requerimento aqui, seja colocado, feito essa passarelazinha ali, para inclusive evitar esses colegas. E demais requerimentos aqui, já feito, feito, e também, igual a favor, eu acredito que nada mais do que achar, se agrair, se preocuparmos, e trazemos, sempre, essas nossas preocupações para que ele seja resolvido. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Além dos vereadores, vereadores, vereadores Lando, que é a presença do presente. Falando sobre os requerimentos, eu sempre vou te colocar Wi-Fi definitiva na praça. É porque já tem alguns cidades que o prefeito já colocou no mundo e é uma forma de o que mais nos gravar ali, ficar concentrado ali na praça. A dedica da reivindicação que há hoje, ele também interpreta os colegas, eles usavam para ele fazer uma pesquisa com Wi-Fi. Além do tanto, eles poderiam se socializar. E os outros requerimentos aí, o requerimento que tinham ali sobre provocar o informe que era uma levinha, renovável, era uma pessoa muito boa. Então, ela veio aqui, aquela propriedade ali era minha. Meu pai pediu aí, eu comentei a nevinha, que disse que se tem essa data, ele ia ficar na cara. Porque, na verdade, ela tinha muita consideração por ela. e vou votar com certeza. E os outros também, eu vou votar em todos. E, de novo, eu tenho aqui pra não voltar a falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado,āi. Obrigado, ólevoi. Boa tarde a todos, né? A gente, essa semana, teve uma reunião das comissões, onde assim, foi muito proveitor, a gente ficou aqui a manhã inteira, onde a gente discutiu, velho e turbando, e a criação do Gonçalo também, onde a gente foi muito, além de ser proveitor, a gente conseguiu colocar um representante da Cajéba, né? E aí, devolvou o sindicato. Então, assim, na realidade, as comissões estão trabalhando, estão fazendo valer, né? A gente discutiu, no dia da comissão, o projeto 718-2019, assim, foi isso que importa, a gente discutiu o período urbano, onde foi muito esclarecedor, e assim também os meninos, os dois Tião, Tião de Bebé e Tião Dantas, também estavam com o cosmo de postura, e o coronavídeo até ficou decidido fazer algumas mudanças nele, então assim, a reunião foi muito proveitosa, apenas essa que não participou do outro, mas, aliás, nem comissão estável. A vereadora de rua também está presente na Unidade da União, como membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto aos salários de professores, na L.A., não tem nem o que discutir, até sei que essa queda vai aprovar a unanimidade, a gente está com dois projetos de revolução aí, o de baixo, onde mudou o horário para quarta-feira, quarta-feira à noite. Eu acho que eu sou a favor e acredito que todos sejam, né, quem sabe de repente aparecem mais pessoas para assistir a caminhão. E o Tião, você também coloca na revolução dele, onde o presidente passe a votar nos projetos, eu também acho que é importante, eu acho que a justificativa de Tião do projeto na revolução foi muito boa, onde ele disse que realmente o presidente foi escolhido que nem a gente, então é importante que o presidente também dê a sua opinião, dê o seu voto, não só quando ele está em paz, né. Quanto aos requerimentos, né, o de Tião, os dois, o de Gilfão também, o Bairro Dia da Mulher, eu acho que também é importante que essa graça se sente e discuta também como a gente vai fazer o Dia da Mulher. Eu até, eu estava até pensando que o ano passado, que o Tião fez a TV, que a homenagem acontece, a gente cometeu algumas falhas, quando a gente não chamou da Ovinha, que eu acho que essa é uma pessoa, além de ser professora, eu lembro que eu era adolescente, eu era pequena e da Ovinha, eu acho que foi a primeira vez que dirigiu o trator, que dirigiu o caminhão dentro dessa cidade. A gente esqueceu de homenagear o Lu de Belamino também, uma pessoa que foi uma das primeiras presidentes da Associação dos Idosos, onde ela era, então assim, eu acho que seria, talvez no mesmo estilo, agora eu acho importante que nossos pais se reúnem e a gente discuta como é que vai fazer essa homenagem às mulheres. A gente deixou o ano passado, não deu para homenagear todo mundo, e eu acho que esse ano podia ser do mesmo modo, e a gente lembrando que quem tiver alguma ideia de algumas mulheres, se for importante do nosso município, a gente tem que fazer essa alusão ao Dia da Mulher. Mas a gente vai ver o mandato, tenho certeza que todos vão aprovar, e eu acho que seria importante também todo mundo se sentar e dar suas opiniões com o que ele recebia. o que ele recebia. assim, qualquer desejo de esse plenário está cheio, para o pessoal, para a sua população acompanhar os trabalhos de trabalho aqui, seria bem importante. Eu acho que todo mundo tem a lei discutida, eu acho que a mesma que você tem na Cata, e caminhará para o que eles é vivo, a gente acha que é elevado a questão do nome desse descorteamento, não é vinha, e a questão da turma acabou, que é de extrema importância, porque vai ter chuva aí e impede que os animais se invadir na propriedade dos escutados. Eu acho que, na hora do professor e equilíbrio, quanto ao equilíbrio do vereador Gilvão, eu só tenho uma ressalva, Gilvão, do seu equilíbrio, eu sei que quando educador sou e professor, eu fico me perguntando se isso vai, como é que vai se comportar, qual vai ali dentro daquelas duas escolas, se os alunos vão, vai tirar atenção. Eu acho que seria uma boa, não sei assim, se a gente fizer só consulta aos educadores daquela escola, porque o celular hoje é um problema de sala de aula. Hoje, aos educadores, é um tema que está se discutindo, e sala de aula constantemente, esse problema, a internação da pedra, eu acho que foi uma pauta com a questão do celular da internet de sala de aula, que eles não tiram muita atenção dos alunos. Mas, eu não sei se você dialogou com os diretores, e o professor, o Dr. Carlos, 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 que eu acho que essa questão de terra, eu acho que tem que ser, quem que está me decide nessa parte de coeriria é o professor, né? Eu estou falando da questão de, as pessoas falam que o Dr. Carlos, de qualquer forma, como eu disse, mas eu não comprei a essa coisa, na hora, nessa hora... Mas o Dr. Carlos, o Dr. Carlos, o Dr. Carlos, disse isso aí, eu tenho sentido, é na hora, A aula não está falando o azar, porque a gente sabe que todo o tanto que a gente está hoje colocou o azar. Só precisava perguntar, eu não vou lá, não é, né? Eu só queria que para concluir, eu não estou dando nada contra, eu acho que é uma ação social, uma atitude social, que nem todas as pessoas têm que ter dentro de casa, eu acho que seria bom, mas é trazer de encontro a cada dia local lá, mas eu acho que é bem bem-vindo. Agora, eu acho ainda, de repente, que seja consultado a escala das escolas, dos educadores, principalmente a lei, se vai praticar, porque é um problema a internet, o Wi-Fi, dentro da sala de aula. Então, assim, eu não sei se é necessário esse diálogo, você como autor do projeto, porque tem que ir na questão social, ou se liberaria o Wi-Fi só no momento de na semana e que não tivesse aula. Eu acho que precisaria dialogar com os educadores, porque senão eu não vou me achar, causando um problema social e depois trazer um problema para dentro da sala de aula. O senhor dizia, mas se a gente quiser acompanhar alguma emenda, essa proposta, assim, sobre que de semana... Não, eu pensei que, como proposta, assim, eu só estou chamando aqui para a gente ter cuidado, mas vai achar que tem alguma problema, que você conversasse com os diretores, educadores lá para ver se tem algum problema, a gente caminhar, logo depois caminharia para fazer uma situação até engraçada, vai se despedir, entendeu? Mas que realmente eu vi esses educadores ali. Eu só coloquei uma aposta aqui, eu acho que perguntou, porque é todo mundo tem acesso, então é um momento realmente de acessar e inserir o interesse também, mas que se eu um pouco encontro é bem... Foi boa a sua ideia, mas a gente vem dialogar um pouco com a adoração, né? É... Quanto a questão do... No meio do regimento de Lana, eu acho que foi boa, se afrentou o equipe, eu estava falando que eu estava fazendo bastante sujeito, que é um regimento que tem que ser votado pelo plenário, é um regimento que vai ser encaminhado apenas à presidência, mas ele precisa ser encaminhado naquela época em que fiz a... a acesso à agressão da velha, é porque a mesa diretora tem essa dificuldade aqui de fazer, de chamar acesso, mas não pode chamar, mas é para nós, como vereador, sempre que encaminhar para a mesa e a mesa acatar através do voto ou não. É... Quanto a questão do... do... do meu empreendimento, do meu projeto, eu acho que está colocando um projeto que coloca... a questão mudou horário, importa que horário que era da quarta-feira, eu acho que foi... a gente tentou ver naquela época que era a questão do caso de som, mas eu não tenho nada contra o projeto, contra o requerimento, e está aí para a gente votar. O requerimento, o projeto que está sendo colocado na emenda, no projeto número 2, é uma resolução de resolução, onde faz uma alteração, a lei orgânica do município, onde ela diz que o voto do presidente, o voto do presidente é secreto, em muitos casos que ela tem uma alteração do voto secreto, e que o presidente só pode votar em determinadas situações. E dentro dessas informações que nós temos, dentro do processo de gestão democrática que nós temos, nós entendemos que o presidente, ele é um membro da casa, é tanto que para dar a cora qualificada, é preciso que tenha o voto do presidente. Então, muitas vezes, aquele voto de Minerva já foi abolido em todas as instâncias, instâncias maiores, como o Senado e o Câmara Federal, que foram abolidos, que era uma missão, você vota o voto de Minerva duas vezes para desempatar, então aí era uma questão de desigualdade, então a gente não defende o voto de Minerva, mas defende o voto do presidente, nós já vimos que ele foi eleito para representar a população, e aqueles que votaram aqui, votariam aqui, então não tem, não tem o prerrogamento de impedir ele votar. Muitas vezes, o presidente tem uma matéria aqui, o presidente não vota, sai perdendo aquela matéria, porque o presidente tem que ter que votar, o presidente aí entende que é um membro da casa. Apenas foram delegados com uma atribuição a mais que a atribuição da administração desta casa. Então, tinha que sair, está pedindo a questão do voto aberto para o presidente, seja voto aberto, todas as votações desta casa, inclusive a votação de escolha de presidentes para esta casa, para ver que ela seja aberta também, acompanhando a tendência do Senado e da Câmara Federal em seu anual. Porque as Câmara que ainda hoje presta pelo voto secreto, são aquelas Câmara que ainda estão na tendência da década de novembro, de novembro para trás, é onde a gente saiu do mês que tinha uma ditadura. Então, a equipe tem a ser uma subida, eu acho que a gente tem que estar bem claro, eu tenho que votar e dizer que eu estou votando, eu tenho que votar e declarar o meu voto a público para não deixar nenhuma dúvida para a população. Então, isso que eu queria aqui falar, agradecer a vocês a oportunidade, para dizer que estamos satisfeitos com a questão do projeto de lei, que chegou a essa casa aqui dos professores, que tem um reajuste, tem mais um reajuste de professores, que a gente tem que melhorar também a qualidade do trabalho, com os tratos funcionais, e nós temos ainda esse período que gerou também, como eu falo, uma discussão grande aqui, sem remontos se os vereadores tivessem, mas respeitando a parte clara de cada um, mas que se reponderasse nessas discussões do perito urbano, porque foi uma provocação do vereador, que tinha um mudando juntamente comigo e com a Pairelanda, do tocando que a gente ficou preocupado, aquela área do perito urbano vai se estender. Então, aquela área que está dentro do perito urbano, o agricultor pode ser prejudicado, ele vai continuar em caráter rural ou em caráter urbano. Então, foi esclarecido. A gente tem acesso a esse domínio com o poder executivo, o tocando aí só está indo para esses participantes aqui, o Dr. Rodrigo fez esses participantes dentro da obra jurídica e do que também tem a obra política, porque não pode ser um projeto só pelo médico jurídico, mas sim pelo político também, porque o político seria o constrangimento que trazia ao agricultor a propriedade de vestentes no âmbito urbano. Então, foi esclarecido. Então, tenho que discutir esse projeto. A questão do projeto, tem uma discussão, acrescentar no comissário, que é um projeto que traz aí uma criação do conceito de saneamento básico, acho que está em boa hora, que na nossa comissão está fazendo saneamento básico, temos que fiscalizar a aplicação desses recursos, como é que está sendo aplicado, onde é que está sendo. E, pelo menos, o que faz o saneamento básico, o que faz com a nação hoje, de esgotamento na história, eu acho que precisa, com o peito do Conselho também, discutir e é uma pauta exclusivamente para o Conselho, que chamam de Jornal do Conselho, que foi uma reivindicação nossa, colocar a Câmara, que achava que nós fomos fiscalizadores, papas fiscalizadores, precisamos estar também dentro dessa sistemática, e o que eu entendeu, o que eu tenho colocado ainda, é a defesa da Cajeta, que é um órgão que está, comprometido e ser ele dentro da temática. Então, eu acho que os projetos temos dois que vão ser votados hoje, e temos três que vão ser apresentados hoje, e agora eu acredito que vamos, com o encaminhamento, fazer a votação e a apresentação dos projetos. a Cajeta. Agora, a mesma carta do requerimento, e encaminhar o outro exercício. E a carta também é o requerimento do variador Manel. do verbal. Ficou verbal. Verbal, sim, também. Agora, o requerimento de número 005 barra 2015 da vereadora em equipe de votação quem votar contra se manifesta quem votar a favor permaneça como está abstenção então não tem nenhuma abstenção aprovada por unanimidade então fica aí, é só uma letra pra casa sentar com a vereadora e agendar essa sessão, né? esse projeto aqui está sendo só apresentado hoje, é o projeto de número 002, pago em 16 de fevereiro de 2015 que dispõe só do alterado adército da lei municipal de número 079 de 2005 e da outra providência é o reaviso o reaviso dos professores vai no projeto projeto de resolução de números 003 de 6 de março de 2014 que dispõe sua alteração do parágrafo 1 do artigo 56 da lei geográfica que renova o artigo 35 do regimento interno da Câmara e da outra providência do vereador José o reaviso dos Santos tem algo projeto de lei número 001 de 24 de fevereiro de 2015 que dispõe sobre a alteração do elemento interno e da outra providência do vereador Sebastião de Lima isso aqui está sendo só apresentado em regime de votação o projeto de lei de número 018 de 9 de dezembro de 2014 que dispõe sua criada como conselho municipal de saneamento e das outras providências em regime de votação quem votar a favor permaneça como está quem votar a conta se manifesta alguma exceção tanto ter nenhuma exceção aprovada pela unidade projeto de lei de número 019 de 9 de dezembro de 2014 que dispõe sobre estabelecer o perimento urbano do município de Nova Palmeira da outra providência em regime de votação quem votar contra se manifeste quem votar a favor permaneça como está alguma exceção não ter nenhuma exceção aprovada pela unidade isso é o primeiro e agora vamos para o termo de uma liberdade eu tenho 10 minutos para fazer as suas indagações de uma liberdade de uma liberdade E é que vai estar dentro do áudio, quase para chegar no ano que vem com a gente, e falar também que amanhã eu vou lá em igreja o setembro da noite vai ter uma missa e essa obrigação para o avô e minha avó que estão com 30 anos em casal, assim, né, então é o que a família, convidar todos aí que puderem participar, aí é só isso que eu queria dizer, e até outra oportunidade. Obrigada. 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 se perpetuasse na administração, na presença do significado, mas que a gente passasse o significado para alguém que descontinuiu nessa luta, que Nova Palmeira tanto tem evidenciado, tanto dos trabalhadores e dos deputados públicos aqui, e que nós conseguimos quebrar todos os tabus, todos os grupos imperialistas das administrações públicas anteriores, quando a gente desafiava, quando nós desafiavamos o gestor naquela fala de sindicato, era repressão, era uma ditadura naquela época, teve umas grandes guerreiras, guerreiras naquela época que trouxeram o sindicato na década de 90 para cá, que era proibida, que só tinha sindicato naquela região de uma pessoa que era pregando, e construiu um sindicato de renome. Então a gente tem toda a presença do cara e do sindicato, para nós apresentarmos os sindicatos compostos do sindicato, depois de muita discussão, onde vinha a exigir uma chave, construir uma chave de oposição à situação do sindicato, e nós conseguiríamos dialogar e agitar, assim, externando essa situação de não estarmos dividindo a cada nosso trabalhador. Nós precisamos avançar na luta, temos uma pauta bastante investigante, mas nós precisaríamos mesmo construir a pauta do trabalhador, e não fazer essa disputa, que a gente se tente de qualquer forma rachar com as trabalhadoras. Então, quando o representante da Carta é de servidores, e se privilegiado, emprego e privilegiado, potente avançar nessa negociação, e ainda potente hoje um projeto que se trata de reagir aos sindicatos públicos. Quero também dizer, aquela pauta que nós nos sentimos anteriormente, que é o lançamento salarial, a gente está avançando, inclusive, todos os municípios, e cuida a gente tem feito. O levantamento de salarial através do IES, estamos encaminhando, nos demais municípios, normalmente também, está logo que chegar, a gente dialogou, através de um quadro de administração, sobre a questão daquela pauta, e logo que chegasse para a semana estarei lá no IES, Departamento Precipical de Estatística, que faz o levantamento da reparação salarial do trabalhador, isso é conhecido lá nacionalmente, e a gente vai para a semana pegar essa correção salarial, e logo está ele sentado, e eu já, até já adiantei lá, e não sindicato só, mas normalmente sentado, a gente vai querer também convidar vocês, vereadores, para também sentarmos com nós, porque o desejo do sindicato é o desejo de vocês, para a gente negociar, e passar naquela discussão do achatamento do salário, dos níveis velhos, que de superior, que é a maioridade de todo o município, e aqui, para o poder público, não podemos admitir que o profissional de superior, ganha R$ 1.011,00, para fazer, da sua jornada de 40 horas semanal, ou 30 horas. Então a gente precisa fazer essa discussão, a causa que a Câmara abraçou, quando o presidente sindicato, representa a Categoria de Servidores, eu assim, quero agradecer a sensibilidade da Câmara, do Tocan, a papar também conosco, essa, 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 essa reivindicação da Categoria de Servidores, que eu acho que, o que foi o que mais fortalece a audiência, conseguimos dialogar, do DL, com o sindicato, com a sociedade autorizada, mas que a gente só teve o que ganhar, o que não se não vai ter o que ganhar. e o mais importante obrigado, desejo a todos vocês, um bom final de semana. Não tendo mais nada, eu vou encerrar a sessão, quero agradecer a todos, aos colegas legadores, a demais pessoas que se encontram aqui, e até a próxima, se assine, Deus nos permite, e convido todos agora, para se fazer com a senhora. Obrigado.